Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu trago um vídeo super diferente que é cabelo, mais maquiagem, mais 3 looks pra vocês de inspirações aí pra balada. Eu fiz assim no meu gosto, mas é claro que vocês podem fazer as adaptações aí pra maquiagem, cabelo, looks mas enfim, eu quis aí dar algumas sugestões pra quem aí tá sem ideia, pra alguma balada, surgiu assim uma balada então eu fiz aí pra vocês com muito, muito carinho e espero muito que vocês gostem e todos os produtos estarão lá no blog com o link aqui embaixo na caixinha de descrições assim como os produtos que eu utilizei, fotos dos looks, mais detalhes, enfim, muito carinho então deixa aqui embaixo sugestões de mais temas com esse tipo de vídeo que eu vou adorar fazer, tá bom meus amores? Então se vocês querem sugestões, querem ver esse vídeo, é só continuar assistindo Pra começar é importante a pele estar bem limpa e hidratada e aí vamos para a sobrancelha, porque a sobrancelha faz toda a diferença naquele olhar e aí eu gosto de utilizar lápis de sobrancelha, porque pra mim ele dura super bem ainda mais à noite que a gente tá dançando lá na balada, né? Então eu gosto de utilizar o lápis de sobrancelha no lugar de uma sombra, tá? Depois eu utilizo uma máscara em color para cílios pra deixar os fios todos aí no lugar e depois eu passo um lápis branquinho aí por toda a extensão aí abaixo da minha sobrancelha e depois esfumo com o dedo mesmo, tá? Depois eu começo a esfumar no meu côncavo, uma sombra marrom bem escurinha, não chega a ser preto e eu gosto de subir quase ali chegando na sobrancelha porque eu tenho bastante espaço entre os meus olhos e as minhas sobrancelhas, tá? Então eu gosto de subir bastante pra deixar bem marcadinho Depois eu utilizo um lápis sombra, que seria como um lápis jumbo, sabe? É... marrom e depois um lápis pretinho ali no meu cantinho externo que é pra fixar bem a minha sombra Depois eu vou utilizar essa sombrinha marrom, que ela tem um fundinho mais dourado então ela fica escura, mas também não fecha totalmente o olhar e eu gosto de utilizar essas esponjinhas e depois eu utilizo uma sombrinha chumbo aí no meu cantinho externo Depois eu utilizo um pincel de esfumar, bem gordinho assim sem sombra mesmo, só pegando o excesso que tem aí no meu cantinho externo e subo pro meu côncavo, sem subir muito aí eu marco só assim mais no ossinho mesmo que é pra ter aquela transição do escuro assim, do chumbo, pro marrom Depois eu gosto de utilizar essa sombrinha marrom essa é opaca, por toda a extensão das minhas sobrancelhas que é pra iluminar bem e também já ajuda a esfumar esse lápis, esse sombra marrom Depois eu gosto de utilizar essa sombra glitter aí principalmente pra balada, né? Balada vale muito glitter e esse é bem fininho, então não precisa de fixador e ele não aparece tanto aí no vídeo, infelizmente mas ele brilha bastante Depois eu passo pra parte do delineador que um delineado é super fundamental por isso que eu já tô ali com uma fitinha adesiva, sabe? pra fazer aquele delineado gatinho super certinho então eu gosto de utilizar a fita adesiva fica aí a dica mas se vocês gostarem, vocês utilizam aí um delineador em gel enfim, o da preferência de vocês e esse meu é bem pigmentado porque pra balada vale super a pena depois eu tiro e aí eu passo para o meu Curvex e aí eu gosto de misturar duas máscaras de cílios porque eu gosto bastante do efeito, tá? então vocês utilizam o da preferência de vocês depois um lápis preto que é fundamental eu só deixo ali no meu cantinho interno sem passar nada depois eu gosto de utilizar uma sombrinha marrom misturada com chumbo e esse pincelzinho que é bem fofinho que é pra esfumar e deixar esse olhar bem marcante se você tiver aí um pouco de insegurança utiliza só o marrom mas eu misturei duas sombras agora eu venho com essa sombrinha que ele é tipo um rosê pra passar só ali no meu cantinho interno pra iluminar bem esse olhar agora vamos para a pele eu utilizei esse primer facial porque eu gosto bastante um primer facial que eu sei que ele vai segurar a maquiagem pra noite toda e também pra disfarçar os poros, né? as linhas finas ali de expressão eu gosto de passar por todo o meu rosto depois eu passo para o corretivo verde porque eu gosto bastante do corretivo verde porque ele neutraliza as minhas marquinhas vermelhas do meu rosto então pra tirar aquela marquinha de espinha pra balada não dá certo, né? depois eu passo pra base eu sei que essa base tá mais clara porque eu comprei errada mas é só a gente fazer aí um jogo de cores depois com um pó mais escurinho que dá tudo certo eu gosto de utilizar um pincel de topo reto porque eu acho que o acabamento fica bem melhor a base fica mais pesada então fica a dica e aí eu passo por todo o meu rosto aí pra aquela noite assim essa noite especial de balada vale super a pena investir naquela base maravilhosa, né? porque a pele precisa estar perfeita e aí 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 agora é a hora do cabelo, eu dividi o meu cabelo em duas partes assim e aí eu passo um protetor térmico, porque aí depois eu vou fazer os cachos eu vou deixar o meu cabelo ondulado, porque eu acho que fica bem mais sensual na balada, fica com cara de mulherão e esse é o meu Babyliss, ele é da Filco, já tem vídeo aqui um pouco antigo explicando como ele é, e ele é maravilhoso porque a gente enrola só as mechas ali não queima a mão, nem nada e eu gosto de separar assim o cabelo em duas partes, porque ele fica bem mais fácil e bem mais rápido então fica a dica quando você tá com pressa e tem que fazer os cachos no cabelo quando você divide o cabelo em duas partes, fica bem mais fácil do que quando você faz com o cabelo todo solto então é assim, desse jeitinho aí mesmo que eu tô mostrando pra vocês é bem fácil e não tem mais nenhum truque não, tá? é assim, super simples e rápido é assim, eu vou deixar o First și Then E aí A primeira opção é pra quem gosta de vestidos Ele é curto na medida certa Porque ele já é bem decotado E também a cor dele é estampa Já que é assim mais de oncinha Ele já chama atenção Então ele não é super curto Principalmente aí porque ele já tem esse decote E eu gosto muito dele Eu acho que apesar dele ser justinho Ele modela mais o corpo Então eu gosto muito dele Quando eu tô na dúvida eu vou com esse vestido Que é sucesso na certa Eu também escolhi uma bolsa Ela é uma clutch bem pequenininha Só dá pra carregar realmente o essencial E também nos pés eu utilizei uma sandália bem alta Maravilhosa Meia pata E ela tem spikes E ela é azul Igualzinha da cor da bolsa E os acessórios são mais discretinhos Porque o vestido já por si Essa sandália maravilhosa de salto fino Já chama bastante atenção Então essa é a minha primeira opção Que eu tenho certeza que dá certo Essa segunda é pra quem gosta do clássico Preto e branco Já é uma mini saia Essa blusa ela é transparente atrás Mas ela é super discreta Não é aquele transparente exagerado Ela é maravilhosa pra balada Eu adoro E é também a sandália Ela é preta E aí eu deixei aí com maxi colar Porque eu achei que combinou super bem Ficou bem chique Eu gostei bastante Porque ela chama atenção para o colo Eu deixei a cor aí O ponto de cor na minha bolsa Que é uma clutch também Que eu gosto bastante Então fica aí um clássico Preto e branco Só que com cor Aí nos detalhes aí Da bolsa E eu gosto bastante Dessa sandália Não dá pra ver direito Mas ela é bem fina E bem alta também Porque na balada Vale super a pena Né? O look é pra quem gosta de cores E também de conforto Eu escolhi essa bermudinha Né? Esse short Que ele é super confortável Ele é um tecido mais chique Sabe? Não é assim Pro dia a dia Ele é mais chiquezinho E como o prop Continua na moda Eu escolhi esse estampado E claro Com essa sandália maravilhosa Meia pata Que solto super fino Que é perfeita sempre Combinando com essa bolsinha Também marrom Super discreta E com esse cintinho Também neutro Porque já que a roupa Está mais colorida Eu escolhi acessórios Eu escolhi acessórios Mais discretos Então fica aí a dica Pra quem gosta de dançar Se jogar a noite inteira Confortável E chique Ao mesmo tempo Porque apesar dele Estar super colorido Um cropped Um shortinho Ele está Bem chique Ao mesmo tempo Porque dependendo aí Da escolha dos acessórios Do tecido Da roupa Ele fica super chique Ao mesmo tempo E fora que essa sandália Assim Ela é mais pesada Sabe Então ela dá mais Um peso aí no look Então é isso Essas são as minhas Três opções De looks Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Me sigam lá Também no Instagram Porque tem fotos Todos os dias Eu sempre anuncio Quando tem postagem nova Lá no blog Quanto vídeo novo Aqui Tá bom Então até mais Um grande beijo Pra vocês Tchau